Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus Sejam muito, muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje Muito obrigada por estar aí Que Deus abençoe demais a sua vida A vida da sua família Que as bênçãos do Altíssimo Sejam derramadas aí com abundância Quero muito, muito que a sua vida seja abençoada Pra mim é uma alegria estar aqui, é uma honra Muito obrigada por me receber aí na sua casa Muito mesmo Obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos Olha, isso me edifica demais Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Dá um like se você foi abençoado Passa pra frente Porque tem muitas pessoas necessitadas, sofrendo Que precisam muito, muito da ajuda de Deus E você pode ser esse canal maravilhoso de bênção Como tantas pessoas têm sido Amanhã eu vou estar Na rua Taquari 9, 9 e 5 na Moca Às 9 Com a reunião das primícias Para os comprometidos com Deus Teremos batismo Teremos batismo Sim, o primeiro batismo de 2020 Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer, condenado Se você ainda não fez uma aliança com Deus Faça Jesus está voltando Se aproxime dele Se aproxime Sabe, pega sua vida e coloca nas mãos do Senhor Inteiramente Ainda a Bíblia diz aqui Em João 15 No 5 Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele Esse dará muito fruto Pois sem mim Vocês não podem fazer Coisa alguma Se uma palavra como essa Não te despertar No Senhor Nós damos frutos Sem Ele Nós não podemos fazer Coisa alguma Aí alguém vai dizer assim Ah, mas eu estou conseguindo Isso, aquilo, aquilo, outro Não, a Bíblia não diz Que você não vai conseguir alguma coisa Só que Não vai permanecer E o que a palavra está falando aqui É de algo que vem Sólido Que vem pra ficar É uma família Uma família sólida Nós construímos uma família Não que a gente não tenha problemas Mas em Deus Você constrói uma família É sólida Poderosa Abençoada Estruturada Você constrói uma vida Em todos os aspectos Sólida Não é aquela coisa que Que um dia tem Outro não tem Não, é uma coisa que cresce Que estruturada Que alicerçada Fundamentada Fundamentada Na rocha Que é Cristo E que só cresce Que você vê o desenvolvimento O progresso Está sempre crescendo Está sempre melhorando Sempre evoluindo A gente que lida com pessoas E eu tenho pessoas que estão comigo Há mais de 20 anos E é impressionante E é impressionante Elas estão sempre Melhorando Tudo na vida delas Tudo na vida Dessas pessoas Prospera Evolui Progride Elas enfrentam guerras Mas elas estão Sempre progredindo Tanto que elas falam isso Um ano É melhor Do que o outro Um ano Melhor do que o outro Um ano Melhor do que o outro E é verdade É verdade Porque eu tenho vivido assim Um ano Tem sido melhor Do que o outro Não que a gente Não tenha batalhas Muito pelo contrário Tem Mas você vence Todas elas E você sai melhor Você sai mais Maduro Estruturado Você se torna Uma pessoa Cada dia melhor E você vê Essa bênção Na sua família Na casa Em tudo Sem mim Nada podeis fazer Eu já vi Muita gente Tentar construir Algo Sem Deus Até levantou Mas aquilo Não permaneceu Não prevaleceu Eu lembro De um Uma mulher Que ela Passou Até que Demorou Mas olha só Ela com Quase Quarenta Anos Acho que Trinta e oito Anos E alguma coisa De casamento Ela se separou Ela fez uma Uma bobagem Na vida dela Mas a vida inteira Ela passou Ela passou Dizendo Não Eu tenho Deus No meu coração Não Eu tenho Ela era muito Orgulhosa Muito Mesmo Você ia tentar Falar de Jesus Para ela Ela Não Eu tenho Deus Deus está No meu coração Eu Eu estou Segura E está tudo Bem Eu tenho Minha fé Tenho Muita fé E ela Foi criada Num berço Cristão Ela casou Na igreja O marido Também Era cristão Casaram E aí Ela Ela É que foi A má influência Ela Que foi Que fez a bobagem E aí Ela Teve os filhos Até levou Na igreja Para apresentar Mas não criou Ali Na igreja No temor E foi vivendo A vida dela E Ou seja A mulher Sábia Constrói E a tola Destrói E assim Não Deus não era Prioridade De vez em quando Ela ia Quando ela tinha Um problema Ela aparecia Mas nunca Levou Deus Realmente A sério E quando Até a mãe dela Quando ia falar Com ela Ela falava Ai mãe Para Tenho Deus No meu coração Isso que importa Então ela fez Muita bobagem Resumindo Os filhos Tomaram Um rumo Para A imoralidade Gravíssima Os dois Ela com 38 anos Casamento Ela se separou Por quê? Porque um dia Ela recebe Uma ligação De uma Mulher Que ela Ela não acreditava Ela ficou Meio que em choque Mas Essa mulher Estava Há mais de 10 anos Não sei dizer se Eu sei que há mais de 10 anos E só filho Ela já tinha Dois Com esse Marido Ele tinha uma outra Família Há mais de 10 anos Ele apaixonou Por essa moça Que era uma colega De trabalho E essa moça Engravidou E ele foi tocando E depois Essa moça engravidou De novo E ele foi E não conseguia Sair Mas o mal Entrou Exatamente Porque Ela depois Ela mesma Admitiu Que ela Foi orgulhosa Que ela foi arrogante Que ela foi tola Que ela não protegeu A casa dela Então entrou um espírito Na casa dela Que foi levando Levou os filhos Ela Quando eu falo em moralidade Eu estou falando Que a filha Se envolveu Com um homem casado O filho Foi morar Com um rapaz Que ele se apaixonou E aí Ela descobre Esse relacionamento Do marido Então assim Ela desabou Ela fez bobagem Se separou Porque ela não teve Realmente estrutura E ele também Ele na verdade Eu acredito Que até ela Ela até Se ele tivesse lutado Mas ele estava apaixonado Ele queria outra mesmo Os filhos deles Eram grandes Os outros ainda Eram pequenos Ele estava vivendo Aquele romance Apesar de já ter muitos anos Mas ela fez bobagem Eu iniciei contando Exatamente A história Ela fez bobagem Ela construiu Não é? Construiu Ela construiu Mas permaneceu? Não Não permaneceu Entrou um espírito De imoralidade E provavelmente Foi exatamente Por conta desse marido Que não foi a primeira vez Ela não sabia Mas aí depois Ela foi descobrir Que ele já traia ela Só que Um relacionamento sério Mesmo Foi com essa Mas traia Ele já traia ela Então Uma pessoa Imagina Ela já estava mais velha Ela sonhava Em ver esses filhos Encaminhados Esses filhos Por fim Cada filho Tomou um caminho Errado A filha dela Também Se envolveu Com um homem Casado Foi uma tragédia E a mãe dela Já era falecida Já tinha ido Partido Para o senhor Mas ela Diz que ela Lembra Que a mãe Falava muito Com ela Minha filha Proteja Sua casa Minha filha Proteja Sua casa Minha filha Você precisa Se colocar Como coluna Se coloca Na brecha Minha filha Proteja Sua casa Ai mãe Ela disse que Às vezes até brigava Com a mãe Ai não mãe Chega Eu tenho a minha fé Deus sabe E assim Ela adorava Mostrar para todo mundo Que a família dela Era perfeito O casamento dela Era perfeito E não sabia ela Que esse homem Já traía ela E depois descobriu Esse relacionamento De mais de 10 anos Com duas crianças Quase 40 anos De casamento É muita coisa Porque eles casaram Jovenzinhos E aí Separada Se sentindo só Arrasada Mas Sem mim Nada podeis fazer Você quer realmente Fazer algo grande Sólido Você tem que Construir em Deus Você tem que Buscar Deus Você tem que Estar ligado Na videira Você tem que Se esconder em Deus Sabe Alguém Eu sempre Falo isso Alguém Tem que se levantar Como coluna Numa casa Buscar Pela família Às vezes Você acha Eu que lido Com pessoas Quantas vezes Eu atendi Pessoas Especialmente Mulheres Que achavam Que o casamento O marido Estava acima De qualquer Suspeita Acima Eu me lembro De uma mulher Que ela acabou Adotando Essa mulher Muito nobre Também Maravilhosa Ela Ela adotou O filho Da amante Que era o filho Do marido Mas Pensam Uma mulher Que gemeu E ela Acreditava Assim Cegamente Nesse homem Cegamente Esse homem Era um homem Acima de qualquer Suspeito Um pai De família Impecável Ele não dava Nenhum indício Nada Mas Ela Assim Também Era aquela Crente morna Que ia lá Meicar Morna Morna Que se engana Nunca Pegou ali Para valer Até que De repente Ele mesmo Chegou E confessou Que Ele já era Pai Já tinha nascido Ele não tinha Ele tinha que registrar A criança Ele estava Numa situação E o que é O que é mais sério A amante Não queria criança E não queria ele Também Já não queria criança Não queria nada E ela falou Tó 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 Criança E tal E aí Enfim Essa história É longa Ele chega E fala com ela Que tem um filho Que ele Só sobrou ele Que ela não queria E a amante Não queria E aí Enfim Você há de imaginar O mundo Dessa mulher Caiu Mas aí Nós fomos Trabalhando Com aconselhamento Essa ajuda Toda E E ali Ela entendeu Que ela Precisava Ter Fortalecido A família Dela No Senhor E As filhas Ela tinha As filhas Que ficaram Muito chocadas E tal E ali Então Todo mundo Foi buscar Deus E Deus Deu graça Quando ela Tomou aquela Posição Ela se levantou Olha que coisa Ela fez Proezas Ela se voltou Para o Senhor E eles Ficaram Muito tempo Conosco Depois Eles se mudaram Para um outro estado E ela Adotou a criança Um menino Ela tinha duas meninas E ela adotou um menino Que era O filho Da amante E ela Amava mesmo Aquela criança Ela criava Com amor A criança E ali Só que ali Ela aprendeu Ela passou A botar Deus Em primeiro lugar E passou A viver Ela se tornou Outra pessoa Também Porque ela Viveu uma vida Morna A vida inteira E aí ela viu O prejuízo De tudo aquilo Ela Os roubos O sofrimento Mas Às vezes As pessoas Precisam passar Por alguns Baques Para elas Realmente Se posicionarem Na vida Porque alguém Tem que Que se posicionar Alguém tem Né? E normalmente A mulher é mais sensível Então Então se posicione Você Se você É uma mulher Aí E Ah não Meu marido Não Alguém tem Que se posicionar Na minha casa Fui eu Minha mãe Também Foi a que se posicionou E E sabe Que maravilha Minha mãe lutou Pela família E beneficiou Todos nós E eu lutei Pela minha família E a minha família Foi construída Na rocha E eu vejo Hoje lá Meus filhos Minhas noras Meus netos Todos No Senhor E ali Firmes Tementes É Deus É Deus Quando eu recebi O Senhor Eu e Eu Eu e o meu marido Eu e o Osmar Nós nos batizamos No mesmo dia Mas eu continuei Ele parou Ele parou E se eu tivesse parado Também Eu não estaria aqui Eu não teria Essa vida Que eu tenho hoje A estrutura Que eu tenho hoje Mas eu permaneci Eu não fiquei lá Ai Quando o Osmar for Ai O Osmar não vai Ai gente O Osmar também tem que buscar Só eu Só eu Não Eu entendi Até pelo exemplo Da minha mãe Que Alguém tem que se posicionar Eu não ia entregar Minha família Para o diabo Eu não ia Eu vi minha mãe Lutar pela dela E por todos nós Na verdade Eu não ia entregar Minha família Para o diabo Eu ia lutar E foi o que eu fiz E Deus me ajudou E tem me ajudado E eu posso ver hoje O resultado disso Que é maravilhoso Que é maravilhoso Então assim A gente não tem que ficar aí Ah mas Só eu Bom Amém Graças a Deus Eu me sinto privilegiada Abençoadíssima Sabe Por poder olhar E ver que Deus me colocou Como coluna E eu tenho E eu tenho Conseguido Com a graça De Deus Ser Essa pessoa Sábia E construir Na rocha A minha casa A minha vida Com essa Sabe Com esse entendimento Muito claro Sem Deus Está aqui Pois sem mim Vocês não podem Fazer coisa Alguma E nessa minha caminhada O que eu mais encontrei Foi gente achando Que podia construir Algo sólido Permanente Consistente Sem Deus Na mornidão No mais ou menos Entendeu Na força do braço E eu vi muita gente Se frustrar Muita gente Se decepcionar Muita gente Chorar O choro Do arrependimento Nesses atendimentos Eu vi muita gente Dizer pra mim Quanto eu me arrependo Eu me arrependo Se eu pudesse voltar Eu me arrependo O que a gente fala Você quer a dor da mudança Ou a dor do arrependimento Quantas pessoas Que tem vivido Arrependidas Quantas pessoas Ainda no propósito Na mudança Do ano passado Que chegaram Arrependidas Porque brincaram O ano inteiro E viram O tamanho Das perdas Você vai fazer o que Nesse ano novo? Hã? O que você já está fazendo Na verdade? Preste atenção Você só tem uma vida Nada pra viver Sem mim Não podeis Fazer coisa alguma Nada podeis fazer Você quer uma vida Sólida Bem construída Que o diabo Não vai poder levar Tem que construir em Deus Porque em Deus Em Deus O diabo não vai poder levar Construir em Deus Alguém tem que se levantar E lutar pela família Lutar Sabe? Lutar com Deus Fazer diferente E eu tenho chamado Nesse programa É ano novo Você pode fazer Escolhas diferentes E terminar esse ano Num outro nível Numa outra realidade Com resultados Completamente diferentes Ou você pode terminar Como a gente vê Muita gente Todo ano é a mesma história Todo ano Gente chegando Arrependida Chorando Falando que a vida Está um arraso Gente que viveu Um tempo maravilhoso Depois abandonou Gente que viveu Na mornidão É sempre a mesma coisa Por quê? Porque tiveram oportunidade Mas jogaram fora Não aproveitaram E depois Ficaram lá chorando Lágrimas de arrependimento Não tem que ser assim Sem mim Nada podeis fazer Nós precisamos do Senhor Em Deus Faremos proezas Ele nos dá capacidade Para fazer proezas Para fazer Para suportar Para realizar Ele nos dá Levante-se E tome essa decisão Em nome de Jesus Proteja a sua casa Dependa de Deus Construa em Deus Começa agora Começa bem Vamos plantar Uma poderosa semente No Senhor Deixa Deus usar você Vai ser um canal De bênção aí Não só na vida Da sua família Mas na vida De tantas outras pessoas Se crer e desejar Quiser orar comigo Prepara algo Que queira que receba oração Eu volto já Para nós orarmos Momento da oração Oh meu Deus querido Eu oro por esta vida Que o Senhor ama tanto E o Senhor está falando com ela Sem mim Nada podeis fazer Sem mim Você não pode fazer coisa alguma Sem mim Você não vai longe Sem mim Não é possível Mas se você Me buscar Você vai fazer proezas É isso que o Senhor está falando Que ela vai construir Uma grande vida Oh Deus Que ela se levante E tome decisões radicais Que ela vai fazer Totalmente diferente Ela vai te buscar Como ela nunca buscou Ela vai plantar Uma semente poderosa Ela vai ser A coluna dessa família O esteio A pessoa Que vai lutar Pelos dela E construir Num alicerce Firme e seguro Dá força Renova Levanta Desperta Fala profundamente Aos corações Abençoa Lares Famílias Todos que enviaram Seus pedidos Para oração Eu consagro tudo Peço mudanças Definições Curas Libertações Portas abertas Vidas mudadas Santificadas Oh meu Deus Salva Salva Para a glória Do teu nome Abençoa o teu povo Em todo lugar Todos que estão orando comigo Meus amigos E companheiros Semeadores Peço abundância Prosperidade Portas abertas Oh meu Deus Boa medida Recalcada Sacudida Transbordando Para esses fiéis Levanta mais semeadores Porque precisamos E onde esse programa Estivesse chegando Que vidas estejam Sendo realmente Movidas Por ti Espírito Santo Há uma decisão Sem mim Nada podeis fazer Que ela entenda isso Nós precisamos Do Senhor Na nossa vida Obrigada Eu peço a tua bênção Do a minha bênção Obrigada Amém 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 Graças a Deus Amém O número do descrevido É 0 Operadora 11 3296 9449 Rua Taquari 995 Na Moca É onde eu fico Onde vou estar amanhã Às 9 Com a reunião das primícias Para os comprometidos Com Deus Teremos batismo Primeiro de 2020 Quem crer e for batizado Será salvo Quem não crer Condenado Faça uma aliança Com Deus Venha Esteja entre nós Vai ser um prazer Te receber Conte com a gente Sempre Se o Senhor Jesus Não voltar Eu vou continuar aqui Falando de vida E mudança de vida Bom dia Amém Dia 26 de janeiro Às 9 horas Início do propósito de fé Meus projetos de conquistas Para 2020 Em Deus faremos proezas O ministério mudança de vida O ministério mudança de vida Dará a grande largada de fé Com a santa ceia do Senhor Entre em 2020 Determinado a projetar E lutar pelos seus sonhos Semeie sua fé Com toda a força E viva proezas em Deus Meus projetos de conquistas Para 2020 Ano em Deus faremos proezas Uma luz Um caminho Uma vida Muitos buscam Uma oportunidade Uma chance Um rumo E nós fomos chamados Para mostrar esse caminho Junte-se a nós E leve-se amor de Jesus Ao mundo doente Transforme a sua vida Seja uma luz No meio da escuridão No meio da escuridão E leve-se amor de Jité E leve-se amor de Jesus No meio da escuridão No meio da escuridão No meio da escuridão Jesus é e sempre será a única saída.